Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Vem, ó Dulcíssimo Espírito, e envia lá do céu os raios da tua luz. Vem, ó Pai dos pobres. Vem, ó Doador das luzes. Vem, Luz dos corações. Vem, Consolador ótimo e doce hóspede de nossa alma, e doce refrigério dela. No trabalho, o seu descanso. No ardor do estilo, sua temperança. E nas lágrimas, seu consolo. Ó Luz Beatíssima, enche o íntimo dos corações de teus fiéis. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E se sobre tudo isto a compares com a eternidade da vida futura, apenas te parecerá ele um ponto, por onde verás, quando esvairados são, os que por gozar deste sopro de vida tão breve, põe-se a perder o descanso daquela que, para sempre, há de durar. Em segundo, considera quão incerta seja esta vida, o que é outra miséria sobre a passada, porque não basta ser ela tão breve como é, senão que esse pouco que há à vida não está seguro, mas duvidoso. Porque quantos chegam a esses sessenta ou oitenta anos que descemos? Há quantos se corta a teia e começado a tecer? Quantos se vão em flor, como dizem, ou em botão? Não sabeis, diz o Salvador, quando virá o vosso Senhor, se pela manhã, se ao meio-dia, se à meia-noite, se ao canto do galo. Para melhor sentires isto, proveitoso se artear lembrares da morte, de muitas pessoas que terá conhecido neste mundo, especialmente de teus amigos e familiares, e de algumas pessoas ilustres e assinaladas, as quais a morte assaltou em diversas idades. Deixando burlados todos os seus propósitos e esperanças. Em terceiro, pensa quão frágil e quebradiça seja esta vida, e acharás que não há vaso de vidro tão delicado como ela é. Pois um ar, um sol, um jarro de água fria, uma exalação de enfermo basta para nos despojar dela. Como parece pelas experiências cotidianas de muitas pessoas, as quais, no mais florido da sua idade, basta para derrubar qualquer ocasião das sobreditas. Em quarto, considera quão mutável ela é e quão nunca permanece no mesmo ser, para o que, deves considerar quanta seja a mudança de nossos corpos, os quais nunca permanecem numa mesma saúde e disposição. E quanto maior a dos ânimos, que sempre andam como o mar, alternados por diversos ventos e ondas de paixões, e apetites e cuidados que a cada hora nos perturbam. E finalmente, quantas sejam as mudanças que dizem da fortuna, que nunca consente muito permanecer em um mesmo estado, nem numa mesma prosperidade e alegria, as coisas da vida humana se não sempre roda de um lugar para outro. E sobre tudo isto, considera quão contínuo seja o movimento da nossa vida, pois dia e noite nunca para, mas sempre vai perdendo de seu direito. Segundo isto, que é a nossa vida, senão uma vela, que sempre se está gastando, e quanto mais arde e resplandece, tanto mais se gasta? Que é a nossa vida, senão uma flor que se abre pela manhã, ao meio de gemuxa e à tarde seca? Pois em razão desta contínua mudança, diz Deus por Isaías, toda a carne é feno, e toda a glória dela é como a flor. Palavras sobre as quais diz São Jerônimo, verdadeiramente, quem considerar a fragilidade da nossa carne, e como em todos os pontos e momentos de tempo, crescemos e decrescemos, sem jamais permanecemos no mesmo estado. Com isto que agora estamos falando, traçando e esquadrinhando, se está afastando da nossa vida, não duvidará chamar a nossa carne feno, e a toda a sua glória como a flor do campo. O que agora é criança de peito, brevemente se faz rapaz, e o rapaz moço, e o moço, muito depressa, chega à velhice, e primeiro se acha velho do que se admira de ver, como já não é moço. E a mulher formosa que arrastava após si, as manadas dos mocinhos loucos, muito depressa e descobre a fronte, arada com rugas, e a que antes era amável, daí a pouco vem ser aborrível. Em quinto Em sexto Considera como, além de ser tão breve, etc., segundo está dito, esse pouco que há de vida, está sujeito a tantas misérias, assim da alma como do corpo, que todo ele não passa de um vale de lágrimas, e de um pelago de infinitas misérias. Escreve São Jerônimo que Xerxes, aquele poderosíssimo rei, que derrubava os montes e aplanava os mares, como subisse a um monte alto, a ver dali um exército que tinha juntado de infinitas gentes, depois que o mirou bem, dizem que se parou a chorar, e perguntando por que chorava, respondeu, Choro, porque daqui a cem anos não estará vivo nenhum de quantos a lhe vejo presentes. Ó, diz São Jerônimo, se pudéssemos subir a alguma atalaia, que dela pudéssemos ver toda a terra debaixo de nossos pés. Daí verias as quedas e misérias de todo o mundo, gentes destruídas por gentes, e reinos por outros reinos. Veria como a uns atormentam, a outros matam, como uns se afogam no mar, outros são levados cativos. Aqui verás bodas, ali pronto, aqui matar uns, ali morrer outros, uns abundarem em riquezas, outros mendigarem. E finalmente verias não somente o exército de Xerxes, senão todos os homens do mundo, que agora são, os que daqui a poucos dias acabarão. Discorre por todas as enfermidades e trabalhos dos corpos humanos, e por todas as aflições e cuidados dos espíritos, e pelos perigos que há. Assim, em todos os estados, como em todas as idades do homem, e ainda mais claro verás, quantas sejam as misérias desta vida. Pois que vendo tão claramente quão pouco é tudo o que o mundo pode dar, mais facilmente menosprezes tudo o que nele há. A todas estas misérias sucede a última, que é morrer, a qual, assim para o que é do corpo, como para o que é da alma, é a última de todas as coisas terríveis, pois o corpo será num instante despojado de todas as coisas, e da alma se há de determinar, então, o que para sempre há de ser. Tudo isto te dará a entender, quão breve e miserável seja a glória do mundo, pois tal é a vida dos mundanos sobre que ela se funda, e por conseguinte, quão digna seja de ser pisada e menosprezada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.